Boa tarde gente, hoje é o segundo vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar a minha família do Oscar, que ele está ali. O Oscar que eu uso para alimentar ele é da Alcum, da Ciclidros. Ela é granulada, então ela vai ser assim certamente. Eu ainda pretendo comprar aquela da Alcum, da carnívoros, apropriada para a Oscar. Eu vou alimentar ele com esse peixe. Vamos ver se ele querendo ele. Eu já alimentei ele duas vezes para esse peixe hoje. Lembrando, é só petisco. Ele não quer comer. Vamos focar. Ele até comendo, gente. Comeu. Gente, ele é muito grandinho, gente, esse aqui é o meu filtro em dió, que eu vou matar de novo, para vocês verem. Ele tem essa esponja, um perlon que já desceu e essa argila aqui. Ela serve para segurar biologia, então aqui. Filtragem biológica. Aqui é tudo filtragem biológica. Não tem nada, não tem nenhum tipo de de outro tipo de filtragem. Essa é biológica. E eu ainda pretendo comprar o cabo ativado para fazer a traje mecânica. E eles aí, gente. Ele acabou de comer. E a água dele está muito suja, ele caga muito. E acabei de limitar ele com duas aranhas. Então, eu vou aumentar a potência, né? Eu vou mexer ele aí, porque o Oscar é muito estressadinho, gente. E também, ele é muito persistente. Se ele quer uma coisa, ele quer. Por exemplo, se ele quer ficar uma semana sem comer, ele vai ficar, ele vai ficar. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e deixe o like.